Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio dia e consultoria e hoje eu quero falar com você sobre as áreas de atuação do consultor de alimentos. Então a gente tem dúvida sobre quais são essas áreas e em que áreas é mais interessante atuar, em que áreas focar a sua carreira como consultor. Vou falar sobre esses dois assuntos aqui, tá? Então se você tem dúvida sobre isso, quer saber quais são as oportunidades que existem na consultoria de alimentos, fica aqui comigo até o final, tá? E aproveita e me conta de onde você é, quero saber qual é a sua cidade, onde a gente tá chegando aqui com o nosso meio dia, tá? Rodolfo, boa tarde, Rony, Juliana, Ariana, Cláudia, Gustavo, Mila, Rebeca, Letícia, Júlia, Danilo, Sônia, Fezinha, Duda, Vilma, Tatiana, Débora, duas Déboras aqui. Sejam muito bem-vindas ao meio dia consultoria, muito bem-vindos ao meio dia consultoria, tá? O nosso foco aqui é falar sobre a consultoria de alimentos, quais são as oportunidades, como você pode atuar, você pode tirar dúvidas aqui comigo sobre consultoria. E claro, todo o conteúdo que eu trago aqui no nosso meio dia, aqui no Instagram, no YouTube também, é pra que você possa aprender a aplicar e aprimorar os seus conhecimentos como consultor de alimentos, tá? Olha aqui, Danilo de Guarulhos, a Débora de Bom Jardim Rio de Janeiro, o pessoal tá chegando, tá entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vamos lá, vamos falar das áreas de atuação do consultor de alimentos. Eu vou mostrar pra vocês quais são as oportunidades, mas também vou te dar um direcionamento muito importante em relação a esse assunto, tá? Então fica aqui comigo. O consultor de alimentos, ele tem uma área bem bacana de atuação, bem vasta, assim. Por isso que é uma profissão que está crescendo tanto e por isso que tem atraído tantos profissionais da área de alimentos, tá? Por quê? Porque existem muitas oportunidades quando você atua como consultor. Uma das áreas é a que a gente mais fala aqui, são os serviços de alimentação. O que são os serviços de alimentação? Restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, churrascarias, pizzarias, enfim. Estabelecimentos que manipulam alimentos e servem uma refeição ali pro cliente, tá? Então, dentro de todas as cidades, independente de onde você more, existem muitos desses tipos de estabelecimentos. Com certeza no seu bairro tem padaria, tem supermercado, tem restaurante, no centro da sua cidade também. Aí tem shopping que tem um monte desses tipos de estabelecimentos dentro. Cada estabelecimento dentro do shopping é um possível cliente, então tem muita oportunidade aí, tá? A segunda área que a gente pode atuar também são as indústrias de alimentos, né? O que são as indústrias? Estabelecimentos que fabricam alimentos, que produzem alimentos em uma larga escala, né? E que produzem para outros distribuidores. Por exemplo, a indústria, ela fabrica e quem revende é o supermercado, por exemplo, tá? Então, a indústria de alimentos, temos frigoríficos, nós temos indústrias de bebidas, de doces, de farinhas, de enlatados, de massas, de biscoitos, enfim. Também são áreas de atuação do consultor de alimentos, ele também pode focar nessa área, tá? Um outro tipo de cliente que o consultor pode ter estão na área rural, na zona rural, a gente fala, que são fazendas, sítios, enfim, chácaras que têm uma produção artesanal. Então, produzem queijos, produzem doces, geleias, enfim, né? E vendem, né? Para revendedores. Esse tipo de produtor, ele também pode precisar de uma consultoria para ajudar ele na precificação, com a ficha técnica, com a rotulagem, com a padronização do produto dele, para revenda, com questões de boas práticas, de capacitação da equipe. Então, também é um tipo de cliente, possível cliente do consultor também, é uma área que você pode focar, tá? O consultor de alimentos também pode atuar em residências. Como assim, Maiara, residências? Não sei se você sabe, né? Mas o local onde mais acontece surtos alimentares são nas residências. Por quê? Porque falta informação, falta conhecimento e nas residências também não tem uma fiscalização, né? Então, acaba que a gente faz tudo do jeito que a gente acha que sabe e comete muitos erros que levam, então, às doenças transmitidas por alimentos. Hoje, mais do que nunca, donas de casa e donas de casa que têm suas secretárias do lar têm buscado essa orientação. Não só para fazer as compras, como para fazer o armazenamento, como para utilizar os alimentos corretamente, organizar tudo isso na dispensa, em questão de cardápio, em questão de marmitas, isso também é muito procurado. Então, nós também podemos prestar esse serviço, claro, se for um nicho que é do seu interesse, mas também podemos prestar esse tipo de serviço. Não só ensinando o nosso cliente a fazer o alimento, mas armazenar corretamente, a perder menos alimentos e também a questão da segurança dos alimentos em casa, que é super importante, tá? Uma outra área que a gente pode atuar são eventos. Quando eu falo eventos, eu estou falando de eventos grandes e eventos menores, como, por exemplo, shows, baladas, eventos desses eventos corporativos que reúnem muita gente, como feiras, enfim, e também eventos menores, como eventos de empresas em hotel, casamentos, né? Por quê? Porque existe também uma preocupação ali com a segurança dos alimentos, com a quantidade de alimento que vai ser produzida, com a questão das boas práticas, com a questão de desperdício, com a questão de documentação que a fiscalização exige, dependendo do tamanho do estabelecimento, do evento. E também, muitas vezes, a vigilância exige um profissional ali da área de alimentos, cuidando do evento para minimizar riscos de surtos alimentares, tá? Então, também é uma área que você pode atuar. E nós temos também, além de eventos, além de serviços de alimentação, indústrias, residências, e a zona rural, nós temos escolas, por exemplo, que não é um serviço de alimentação em si, mas também é um tipo de área, é um tipo de estabelecimento, né? Que você vai ter que cuidar das boas práticas, porque estamos trabalhando ali com alimentação de crianças, adolescentes, né? Que é a merenda escolar. E pode ser necessário ali uma orientação para as manipuladoras, para as merendeiras, a questão de estoque, a questão de boas práticas, né? Então, as escolas também é uma área que você pode atuar. Então, eu falei aqui diferentes pontos. Existem mais, mas essas são as principais, tá? Que são áreas que a gente pode atuar como consultores. Teve uma dúvida aqui da Maiara? Eu já respondo você, tá, Maiara? Me achará aí. Então, a gente precisa entender quando a gente, por exemplo, vamos supor que você decidiu atuar como consultor de alimentos esse ano. E aí, você tem que estar pensando assim, será que é interessante? Será que não é? Será que é uma área que eu devo focar mesmo? Focar mesmo? E quando a gente entende todas as oportunidades que existem, e a gente analisando o mercado percebe o quanto a área de consultoria está crescendo, eu já posso adiantar que é uma área super interessante de você focar. Porque você pode escolher qual área você vai atender, qual tipo de clientes que você vai atender e você se capacita, entende esse mercado, define seus serviços, define seus clientes e vai em busca aí dos seus futuros clientes, tá? Então, a consultoria é uma área muito vasta, tem muitas oportunidades. A gente pode definir diferentes nichos de atuação, mas se eu posso te dar hoje um direcionamento estratégico para a sua carreira, é o seguinte, independente da área que você deseja focar, vamos supor que você quer focar em indústria de alimentos. Tudo certo, tá? É uma área super bacana de atuar. Mas nunca foque num nicho só. Então, o que eu quero dizer com isso? Indústria de alimentos é uma área interessante? É. Tem oportunidade? Tem. Só que é uma área um pouco mais difícil por causa de algumas barreiras que existem para a contratação e também não existem tantas indústrias na sua cidade como existem, por exemplo, serviços de alimentação, restaurantes, antonetes, padarias. Então, qual que é o meu direcionamento para você? Quer focar em indústria? Pode focar. Mas foque também em serviço de alimentação. Tenha sempre dois nichos aí para você focar, para você aumentar seu leque de possibilidades e oportunidades aí na sua cidade, tá? Vamos supor que você quer focar em escolas. Escolas é a mesma coisa. Tem oportunidade? Tem. Uma área interessante é. Mas não tem tantas escolas na sua cidade como tem em serviço de alimentação, tá? Então, minha dica estratégica aqui, minha orientação para você é focou em algum outro setor, foque em serviço de alimentação também, tá? Então, tenha o serviço de alimentação sempre como um nicho para você atuar. Então, se você já foca em serviço de alimentação, beleza. Você pode escolher mais um outro. Mas se você não pensou em serviço de alimentação como a sua primeira opção, não tem problema. Mas ele deve ser a sua segunda opção de área de atuação. Por quê? Por questão de possibilidades, oportunidades e a facilidade que a gente tem de ter contato com o dono, de fechar contrato, né? A gente tem muito mais acesso aos donos e uma facilidade muito maior de fechamento de contrato em serviço de alimentação do que em todas as demais áreas que eu falei, tá? Então, anúncio de residência que a gente também consegue falar com o dono. Mas não é uma área tão ampla ainda hoje, tá? Porque apesar de ter muitas residências na sua cidade, não é toda casa que busca esse tipo de serviço. Então, é uma área que a gente pode atuar, mas não há uma busca tão grande ainda pela consultoria nessa área, tá? Então, o serviço de alimentação é o mais interessante, é o principal nicho do consultor. Oriento você que foque em serviço de alimentação e você pode ter uma outra área, se você quiser, né? Como a sua segunda opção de nicho, tá? Mas o importante desse nosso encontro aqui hoje é você entender quais são as possibilidades pra que você possa se preparar pra atuar nesses tipos de estabelecimentos, atender os seus clientes de consultoria, tá? O meu grande foco aqui no consultor de alimentos são os serviços de alimentação. Então, eu vou te trazer todos os direcionamentos pra atender restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, enfim, esse tipo de cliente. Que pra mim é o melhor, é o mais fácil de fechar contrato e é a maneira mais rápida de um consultor de alimentos alavancar a sua carreira, tá? Por quê? Por conta das oportunidades, como eu já falei aqui. E o que você precisa pra começar? Se capacitar pra isso, tá? Então, eu vou te dar uma pergunta.